Ok, então boa tarde amigos, boa tarde alunos, um pouco sobre Georg Lukács, o filósofo húngaro. Lukács viveu na Hungria no tempo do Império Austro-Húngaro, então ele viveu em Budapest, a família era uma família rica, o pai era banqueiro, ele teve uma formação muito boa, já novo, lançava livros como um neocantiano e estudando a arte, então ele lançou antes da Primeira Guerra Mundial e já ainda lançou A Homem e as Formas e A Teoria do Romance. Então ele despontava como um jovem crítico literário, quando houve a Revolução de 1918 na Hungria, aí ele entrou como ministro da cultura e se lançou como um intelectual de primeira linha. A partir disso, o pensamento do Lukács vai tentar absorver o marxismo. Então o primeiro texto que a gente nota essa tentativa de absorver que não é 100%, eu vou te ver como um problema moral, que ele ainda fala que se a gente colocar a ditadura do proletariado no lugar do que existe aí de democracia capitalista ou ditadura capitalista, é como tirar Satanás e Pobelzebú, e isso para o Lênin não é aceitável. Então lá no começo dos anos 20, Lênin criticou ele, e ele escreveu um livro sobre Lênin, só tentando também incorporar o marxismo. Mas o que a gente pode dizer de crítico ao Lukács é que ele permanece ainda mais ou menos espontaneísta, ele ignora a teoria do Lênin de que existem condições para que exista uma revolução. E isso estaria no História e Consciência de Clássica, que é um clássico dele lá desse período dos anos 20. Posteriormente, ele elabora uma teoria da frente única, da necessidade de uma frente única contra o fascismo, e pode ser considerado um pioneiro dessa teoria, ali dos anos 30. Essa contribuição é importante. Ele tem estudos sobre muitos pensadores, mas ele prefere tanto os gregos quanto até o século XIX, Balzac, por exemplo. Então tem um texto dele sobre Balzac, ele fala que a ideologia monarquista do Balzac não implica que as obras, os romances fossem também monarquistas. Alguém que lê os romances não é convertido à monarquia, não é uma ideologia monarquista que determina ali dentro, de uma forma muito forte, o diálogo de ideias lá dentro. Então, posteriormente, eu queria destacar que ele é um cara que participa desde a Revolução 18 até a Contra-Revolução de 56. Eu estudei com o Lukashiano José Chazin, tem uma entrevista de Chazin com o Mesaros, que é um dos famosos, esses vão Mesaros, um dos famosos discípulos do Lukáš. Aí, nessa entrevista, o Chazin pergunta, e a intervenção soviética de 56? O Mesaros fala, na verdade, foram duas intervenções. Na verdade, teve a intervenção do Khrushchev para tirar o governante Erno Eugero e outros governantes lá que não concordavam com as ideias do Khrushchev. E, posteriormente, houve a intervenção contra o Lino Inage, que queria sair do Pacto de Varsóvia. A intervenção dos tanques soviéticos. Os exércitos soviéticos já estavam na Hungria por conta de um tratado de paz, porque a Hungria chegou a invadir a União Soviética junto com os nazis. aí, Lukáš, por essa época, os estudos dele sobre estética são muito famosos, são, podendo um paradigma clássico, ele critica Kafka e Joyce e retém Thomas Mann. Então, ele tem um diálogo bem tenso com Brecht também, ele tem um diálogo tenso com toda a vanguarda, Brecht é a vanguarda. Ele é mais próximo do Thomas Mann. Há quem diga que o personagem Nafta, aquele jesuíta, dentro do romance A Montanha Mágica, é um jesuíta, mas que defende o papel social da arte. Ele seria inspirado no Thomas Mann, porque houve uma troca de correspondência entre Thomas Mann e Georg Lukács. Então, no pós-guerra, entre 45 e 59, Lukács entra em desgraça, porque aponta-se o que o marxismo dele não tem de marxista e meninismo. Ele tem bastante de crítico e desviante, em alguns sentidos. No sentido em que, por exemplo, para ele, as coisas resolvem muito na consciência. E no que estava sendo discutido ali no final da Segunda Guerra era que não existe mais a coisa em si kantiana. Um fenômeno coincide com o número e a ciência acabou com essa... A ciência penetra profundamente nas coisas, senão não seria possível a fissão do átomo. Então, não tem sentido mais falar em coisa em si, incognoscível. As coisas podem ser conhecidas pela razão. Não é bem essa a posição do Lukács, né? E ali ele fica num período de um certo ostracismo. Ele volta em 56 com um brinagem, mas como fracassa, né? Ele chega a dar uma entrevista que ele fala que deveriam voltar à democracia liberal com um partido pequeno, mas com um centro intelectual. Ele fala isso lá nesse levante de 56. Nessa época aí. Lá mais ou menos em novembro de 56. Mas aí, esse levante fracassa, as tropas soviéticas interferem, Lukács passa um tempo na Hungria. Passa um tempo fora da Hungria, na Romênia. Ele fica um tempo lá internado, sendo interrogado e tal. Mas ele termina tendo autorização para voltar, porque ficou numa situação bem complicada. Porque, ao mesmo tempo em que ele concorda com muita coisa, com várias coisas do novo regime, do marxismo revisto ali do Khrushchev, ele concorda com algumas coisas. Por exemplo, ele lança uma carta sobre o estalinismo, que tem uma certa ruptura com Stalin. E a posição dele sobre Stalin não era essa. No começo dos anos 50, ele chega a elogiar o Lenin e o Stalin como sendo um marxismo no nosso tempo. Lenin, o grande marxista do século XX, desenvolvendo ali o marxismo no tempo do imperialismo. E Stalin desenvolvendo e aplicando. Tem um elogio ao Stalin. Está lá na introdução uma estética marxista. Mesmo no conjunto de textos em que tem o Nietzsche como precursor de uma estética nazista. Então, o Joglu Kach é muito valorizado no Brasil. Tem, talvez, mais que a Hungria, um fenômeno muito brasileiro. Ele é tomado, de uma certa forma, para criticar. Como se era um cara que critica tanto a social-democracia quanto o leninismo. Ou, dizem, o stalinismo. Um cara que critica tanto a social-democracia quanto o stalinismo. Vamos supor, vamos usar esse termo, que já implica numa tomada de partido, né? Alô, alô. Então, lá no final da vida, no final dos anos 60, ele está escrevendo a ontologia do ser social, que seria uma obra ambiciosa. E acontece a invasão da Tchecoslováquia. Ele revive de novo esse drama que ele viveu em 1956. Então, para ele é um abalo muito grande. Ele vive mais apenas três anos, até 71. Mas ele observa uma coisa interessante ali na primavera de Praga. Que Dubšek, Alexander Dubšek e... Tem um outro democrata liberal tcheco. Estão sendo muito valorizados ali na primavera de Praga. Mazarik. Thomas Mazarik e o Alexander Dubšek. Ah, não. É o Mazarik e o Benes. Os liberais dos anos 30. Aquela república tcheca dos anos 30. Que é uma democracia liberal que foi destruída pelos nazis na 1839. Estavam muito em alta na Tchecoslováquia dos anos 60. O Thomas Mazarik e o Benes. Eduard Benes. Os pais da república tcheca dos anos 20, 30. Democratas liberais. Estavam muito em alta na primavera de Praga. Muito elogiados. Aí, o Lukács faz uma crítica. Ele fala que os dois democratas liberais, Mazarik e o Benes, a Tchecoslováquia, mandaram também tropas para esmagar a república popular húngara, a revolução popular húngara em 1918. Esses que agora e agora a Tchecoslováquia está ali vivendo algo semelhante. Então, Lukács é um cara... Esse é curiosamente polêmico. Ele se opunha a Dorno. Falava que a Dorno estava ali no grande hotel abismo. Quer dizer, com muitas críticas. Sem ter uma prática. Ele criticou também bastante... Fora Stalin, né? Mas ele não considerava que tudo que ele dizia era errado. Ele critica Heidegger. Tem críticas a Heidegger. que escreveu... Que escreveu... Ser e Tempo, lá nos anos 30. Mesmo um esforço semelhante a ele de estudar ontologias. Que só ficou pronta lá, postulamente, parece. Aí... É interessante que... Eu queria pontuar... É que Lukács... Lukács, quando sai os livros do Sojenitsyn... Aquele do arquipelo Gulag... Os primeiros livros lá... Que se chama Primeiro Círculo... Tem alguns outros livros lá do começo. Um dia na vida de Ivan Denisovich... Lá em 58... Quando o Sojenitsyn lá é lançado... O Estado Soviético... Com que o Krushchev apoia... E o Lukács também... Fala que aquilo ali... Está gerando um verdadeiro romance socialista. Sendo que aquilo... Derivou totalmente... Para o romance antissocialista. E ele não viu, né? Então... Tem uma amiga minha que fez um ensaio sobre isso. Eu tento posteriormente lê-lo. É muito interessante. Como ele realmente tomou a nuvem por Juno... Comprou gato por Lebre mesmo. Então... Boa tarde.